Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o China. Estamos aqui com Star Wars Rogue, né? Este jogo aqui, e eu não sei explicar para vocês o que que é, né? Mas é um jogo cedido... É um jogo cedido pela Press Engine, né? E... Cara, ele é um jogo meio que plataforma 2D, né? Você pode ver que é de cima. E você tem que ver que desviar das coisas, fazer as missãozinha. Meu nome é Rodney. Você, na outra mão, é um... O lado ruim dele... Ah, lembrando, é de Switch, tá? O lado ruim dele é que você não tem, né? Ah, em português. Mas, de resto, tá muito boa. Então, ó, a música é boa, né? Tô jogando aqui no controle de Switch. Tá no cabo, tá? Mas, se quiser, pode tirar aqui, ó. É que eu já deixo para carregar, né? Mas vamos lá. Tá. Tá. Eu tô ful? Tá, mas eu... Ah, eu tava tomando dano ali. Ah, eu não vi, eu não vi. Ah, isso aqui é vida. Tá. Beleza, isso aqui é meio que um tutorialzinho, né? Tô jogando meio divertido. É só uma cabeça no seu mech, e sua cabeça cresce. R? Ah! Uh! Ok, esse pedaço está no seu caminho. Ou, não é? Sim, às vezes você tem que atingir para tirar ele fora da rua. Mas, também, vai... Para usar uma porta, caminhar pela porta. Tá. Muito básico? É difícil de dizer com os desembodidos, Dragonhead. Nossa! Você está no alto mais alto do Megalith, agora. Esse todo lugar está coletado na frente de uma estrela. Ah, tipo um portalzinho. Ah, legal, legal, legal. Tá. Legal, vamos dar pra mão. Legal, legal. Não, não sei. Legal, legal. e aí e aí o cara é tipo um metroid em cima cara legal a ideia é legal cara tinha alguma coisa ali eu não eu consegui. Cara, eu vou tentar aí. Ah, legal! Agora as armas não... Não sei o que que era, mas eu desativei as armas. Legal! Interessante, bem interessante. Entendi. Ela está nascendo de novo. Mas seu lançador de missão precisa... Bem, missões. E seu... Locked? Aham! Ou você? Esse teste não foi totalmente lockado. Esse tipo de barriga pode ser destruído apenas por missões. Ah, dá pra correr. Dá pra ir lento ou dá pra ir rápido? Uh, interessante. Ah, moleque! Gostei, gostei. É isso aí. O que é isso? 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 Tá, eu não sei o que fazer aqui Tá, eu não sei o que fazer É legal, cara, a ideia é legal Eu só não consegui fazer nada Será que é isso? Não deve ser isso Era isso mesmo? Tá, foi qualificado Tá, 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 tá Tá, eu acho que aquilo lá foi o tutorial Tá Ah, legal Tá Tá Tchau 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 Oh, um leite, né? 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 Oh, um leite, né?